Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz São Francisco está pedindo me ajuda, porque sal da terra e luz do mundo não é uma coisa dada, é uma construção e eu posso perder eu posso momentaneamente sintonizar e de repente eu posso perder então, fazei de mim um instrumento assim eu conheço tua palavra, eu vivo ela eu construí, eu estou fazendo uma revolução aqui eu estou tentando fazer essa igreja ressurgir século XIII, Francisco de Assis e ele lá, fazei de mim um instrumento da tua paz e diz em que condições, em que lugares isso vai acontecer onde eu ver ódio, que eu levo amor imagina, você está fazendo isso no WhatsApp da sua família se você não consegue ser instrumento da paz no WhatsApp da sua família você quer ser chamado por Deus para ser instrumento da paz no mundo se você não consegue apaziguar a tua casa se você não arruma seu quarto, você quer revolucionar o planeta como isso? se você não respeita seu pai e sua mãe você quer uma grande tarefa junto ao Cristo como isso? ser fiel no pouco para ser fiel no muito só assim o indivíduo alcança a condição de se tornar uma cidade que fica em cima do monte para todo mundo ver ninguém chega lá da noite para o dia é preciso anos e anos e anos de trabalho para você olhar um homem que construiu a mansão do caminho e que pode emitir uma opinião diferente da sua no campo político não vou aqui entrar no mérito da questão e você esquecer tudo o que essa pessoa fez e desonrar essa pessoa por causa disso pode ter equivocado na opinião que deu vou entrar no mérito da questão e desonrar por causa disso a gente está servindo a quem? a César o que é de César a Deus o que é de Deus quantas bandeiras nós levantamos dos brasões familiares na vida passada? quanto orgulho a gente tinha de fazer parte daquele clã? quantas cabeças nós decepamos? que bom, agora a gente só deleta evoluímos a gente só exclui evoluímos agora a gente cancela, agora a moda é cancelar a gente só cancela, não mata mas a gente pode mais que isso a gente pode ser muito mais que isso a gente pode de fato se tornar um instrumento e esses encontros e o evangelho no lar e o estudo na casa espírita e os grupos e as mensagens é um chamado contínuo acorda você encarnou para servir porque o mestre me chamar de mestre porque eu sou mesmo Jesus, né? mas olha só eu sou mestre sabe o que eu vou fazer com vocês? vou lavar os pés de vocês porque eu estou aqui para dizer para vocês que eu vim para servir acordar de manhã e pensar aqui como eu vou servir? faz o checklist de noite que nosso Santo Agostinho pediu lá no livro dos Espíritos sabe aquele checklist, né André? fiz o que eu não fiz? quantos copos descartáveis foi o que eu usei hoje? André, meu amigo ecologista eu estou brincando com ele faz aquele checklist e no outro dia de manhã faz um outro checklist como eu vou botar em prática aquilo que eu pensei ontem à noite sabe, irmãs, na prece desmalha seja para teu coração cada dia o nosso primeiro pensamento de amor seja para tua bondade nossa alegria de viver pai de amor infinito dai-lhe tua mão generosa e santa pois longo é o caminho grande é o nosso débito mas inesgotável é a nossa esperança esperança nele não é esperança nos homens não é esperança na política não é esperança nos partidos nem no nosso ego nem no nosso ego a esperança pode ser porque ele vai falhar é nele você só se torna sal quando você entende onde está a base que alimenta essa substância incorruptível que o evangelho nos propõe ele enquanto a gente apostar nos outros ou em nós mesmos falência queda decepção se a gente não olhar para o mundo com o sentimento de indignação e depois trocar esse sentimento de indignação por um sentimento de ação luz do mundo e sal da terra não é um convite feito para nós ou foi feito mas nós não aceitamos se eu não quiser incomodar a humanidade para acomodar o Cristo em mim esse convite eu não aceitei ele se eu não quiser se eu não quiser entender se eu não quiser entender que vão me chamar de lunático de babão de bajulador de fanático religioso de ecochato qualquer coisa que o valha quando eu estou na defesa do que é correto esse convite me foi feito mas eu não aceitei porque eu posso perder esse lugar eu posso perder a função de ser sal eu posso perder a função de ser luz do mundo esse convite é feito cotidianamente para todos nós não precisa de exibicionismo para aceitar esse convite não precisa precisa de visibilidade para aceitar esse convite não precisa ser conhecido para aceitar esse convite porque o ibope de quem aceita esse convite é a audiência de Deus a audiência do mundo é plenamente dispensável e perigosa aliás porque pode inflar os nossos egos porque os grandes heróis foram muito silenciosos muito sutis muito tranquilos claro que tem que ter várias funções existem vários dões encontre o teu mas não perde muito tempo ah se eu souber qual é a minha missão vai ficar mais fácil sua missão é servir deixa de besteira não importa onde é o que você já faz o que você já faz de bem essa condição de olhar para si e pensar como eu posso impactar o mundo veja mais de 12 mil anos de evangelho um país de maioria cristã e tanta injustiça tem alguma coisa errada nós somos o que? cristãos de fim de semana nós vamos para nossas confissões de fé no final de semana e na segunda o homem velho é que domina o cenário na segunda a gente esquece o que cantou o que louvou o que pregou o que rezou o que orou as mensagens que recebeu a gente esquece segunda no piloto automático igual a todo mundo não ser luz do mundo é sair do piloto automático é sair do lugar comum é sair do que todo mundo acha e fazer a diferença é chocar é estar junto de quem ninguém está perto onde é que nós estamos? onde é que nós estamos agindo? falando agora para nós espíritas ainda é que nós estamos impressionando a sociedade porque quando você lê lá assim por que a sensação é que os maus prosperam mais que os bons? porque os bons são o que? ingênuos e os maus são o que? fantasiosos aí conclui quando estes quiserem quem? os bons preponderarão o que a gente entende ao final dessa resposta? que precisamos de ser ingênuos e precisamos ser audaciosos cadê nossa audácia? cadê nossa coragem? por que a gente tem tanta coragem de brigar na internet na política e não tem coragem de defender o Cristo? faço essa pergunta para você por que a gente é tão audacioso no conflito e tão fraco na paz por que a gente consegue tanto acusar e achar que está com a verdade e por que não leva a única verdade para o mundo? se faça essa pergunta a gente está colocando a força e a coragem no lugar certo no lugar errado a gente está botando a nossa força e a nossa coragem para defender as pessoas erradas enquanto Cristo a nossa mais alta esperança a nossa bandeira como diz em hebraico Giovanni em si o Senhor é a nossa bandeira espera que a gente levante essa bandeira porque essa bandeira não irá nos decepcionar a única cadê a audácia para isso? é sobre esse convite sois luz do mundo e sal da terra então ó existe todas essas coisas existe César ai César agora adeus o que é de Deus usa essa audácia sai da zona de conforto você tem uma internet na sua vida tem uma rede social o que você está divulgando lá o que você está vendo lá isso revela quem você está sendo o que você mais posta isso é um reflexo é uma radiografia da sua interioridade o que você mais vive ali isso é uma radiografia da sua interioridade o que você defende ali isso fala quem é você e se você a gente está tão doente no Brasil hoje e no mundo que se você pregar a paz você é chamado de omisso a gente enlouqueceu se você pregar a paz você é chamado você é um omisso tome partido já tomei não percebeu não? faz tempo e quem é? Jesus nunca viu? pode continuar com suas convicções defesa dos seus ideais mas lembre-se o único que não decepciona cujo ideal não é passageiro que daqui a seis meses não mostra a máscara e ela cai é o Cristo e nós estamos aqui para sermos chamados para ser luz do mundo sal da terra numa mensagem espiritual que transforma o mundo material mas transforma não no embate do tipo o mundo não preste eu sou... não é numa transformação pelo exemplo para que aquele homem espírita que frequenta centro tal seja visto como um homem tão digno no casamento que ele tem que ele inspire os amigos que ele inspire os vizinhos que ele inspire o parente mesma coisa com essa esposa para aquele jovem naquela escola que é espírita que é evangelizado seja uma pessoa tão comprometida que ele não pratique bullying com as crianças para ser aceita pelo grupo que ele não escute música pornográfica para ser aceita pelos amigos e que esse comportamento ele sustente como um sal que não se corrompe para que depois de motivo de chacota e de piada ah, ele consegue eu quero esse modelo para mim como diz Francisco de Assis evangelizando sempre quando necessário com palavras porque discurso ah, gente não convence mais ninguém se esgotou a gente muito rapidamente vê quem fala e não faz se esgotou não dá mais é um convite para transformação é um convite para mudança é um convite para a ação eu sei que você pode achar às vezes no escuro do seu quarto quando você está lá lembrando de todos os seus defeitos quando você está lá lembrando de todos os seus erros quando você está lá lembrando de tudo que tem de escuro em si talvez você pense esse convite nunca foi para mim essa é a maior mentira na qual você acredita esse convite é especialmente para nós porque a gente só sai do escuro do nosso quarto do escuro da nossa alma quando a gente aceita um convite de ser luz a gente só começa a dar sabor a nossa vida e a dos outros quando a gente aceita o convite para ser sal e não é uma coisa que está pronta e recebida e dada é construída eu aprendo a ser sal do mundo eu aprendo a ser luz do mundo tem dia que eu consigo mais tem dia que eu consigo menos então quando estiver no escuro do seu quarto achando que você não merece esse convite que você não tem força para isso lembre-se o convite não é para que você faça é para que você seja instrumento porque se você der um passo Deus faz coisas inacreditáveis na sua vida Emmanuel faz uma belíssima análise a partir você sabe Emmanuel irrita a gente ele pega uma frase como é que tu viu tudo isso criatura eu termino o evangelho emano pelo amor de Deus aliás que tendes aquela cena da publicação do pão e do peixe nós temos uns poucos pães e poucos peixes aí na emano lá olha só o Cristo pede apenas uma iniciativa ele poderia ter multiplicado os peixes e os pãos do nada a gente sabe disso ele teria sido feito assim mas ele queria uma iniciativa se você tiver uma iniciativa o resto se multiplica porque vem de Deus tome sua iniciativa e você vai observar com muita clareza que tudo que você vai fazer nunca foi seu porque se fosse você tinha feito desde o começo é dom de Deus não é seu e se uma vez você recebeu e está sendo esse instrumento apenas seja mantenha a consciência disso de vez em quando o ego o problema é nosso a gente vai resolver o ego vai oscila volta você acha que é você e baixa cai a ficha depois você viaja de novo volta se acalma e no final desse processo todo a maturidade vai dando espaço a doçura a compreensão a percepção profunda de que nunca fomos nós e que sempre foi ele e quanto mais rapidamente a gente dá esse primeiro passo mais rapidamente essa ação começa a acontecer em nossas vidas eu já vi pessoas iletradas ler inspiradas eu já vi pessoas analfabetas fazer preces que faz qualquer um de nós chorar de prantos de tanta grandeza eu já vi pessoas humildes olhar com a doçura e dar uma lição de evangelho que doutos nunca conseguiram me dar que quando Deus resolve usar alguém ele usa mas é preciso dar esse primeiro passo é preciso ser luz do mundo e sal da terra muito obrigado você gostou deixe seu like inscreva-se no canal acione o sininho e se inscreva-se no canal